Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto pra você os dados da última pesquisa IPEC para a presidência. Depois de um dia de caos, o ex-deputado federal Roberto Jefferson foi indiciado hoje pela Polícia Federal por quatro tentativas de homicídio. E no noticiário internacional Reino Unido tem agora um novo primeiro-ministro. Rich Sunak é o terceiro que foi escolhido em menos de dois meses. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. E aí, tudo bem com você? Espero que você esteja renovado, porque essa semana ela promete. Aliás, ela já começou ontem, né? Eu vou até retomar agora um assunto que a Bianca Santos contou pra você hoje mais cedo na edição da Manhã do Panorama CBN, que é sobre aquela prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB. Na edição da Manhã, a Bianca contou pra você toda a história que rolou no domingo, então eu recomendo que você ouça o episódio anterior pra você não ficar perdido. Mas eu vou te dar uma colher de chá e vou resumir aqui, de forma prática, o que aconteceu. Seguinte, Roberto Jefferson voltou a atacar os ministros do STF. Aí o ministro Alexandre de Moraes mandou prender ele por fazer ataques às instituições e a PF foi até a casa dele lá no Rio de Janeiro. Ele recebeu os policiais com 20 tiros de fuzil e atacou duas granadas contra os agentes da PF. E não para por aí. Depois ele não quis se entregar e horas depois de negociações, aí sim, ele foi preso. E essa história que eu contei pra você é inacreditável, né? Mas, ó, é verdade. E esse assunto tem várias camadas. E eu vou começar pelos desdobramentos da prisão dele. O ex-deputado federal foi indiciado hoje pela Polícia Federal por quatro tentativas de homicídio. Esse indiciamento dele é referente aos dois agentes que foram feridos com estilhaços durante o cumprimento de mandado de prisão e os outros dois que estavam numa viatura, mas não chegaram a ser atingidos. Enquanto eu gravo este podcast, o ex-deputado e presidente do PTB passa por uma audiência de custódia por videoconferência. Ele está preso num presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Inclusive, o ministro da Justiça, Anderson Torres, passou o dia no Rio pra acompanhar de perto esse caso. E, enquanto isso, as investigações sobre esse caso avançam. O sistema do Exército aponta que a licença de porte de armas do ex-deputado estava suspensa e que ele não poderia ter ou transportar armas fora de Brasília. Por causa desse descumprimento, o Exército agora vai abrir um procedimento administrativo pra apurar esse caso. E, em paralelo a esse ataque de Roberto Jefferson aos policiais, o cinegrafista Rogério de Paula, da InterTV, que é uma afiliada da TV Globo, ficou ferido enquanto ele trabalhava nessa cobertura do caso. Ele foi atingido na cabeça. E a Polícia Civil instaurou um inquérito pra investigar os fatos. E descobriu que Diogo Lincoln Resende, de 41 anos, foi identificado como responsável por esse ataque. Agora ele vai responder por lesão corporal e a expectativa é de que ele seja ouvido nos próximos dias. Esse homem era assessor parlamentar de um vereador de Três Rios, no sul do estado, e a Câmara Municipal exonerou o servidor após tomar conhecimento desses fatos. A InterTV disse em nota que esse é um atentado ao direito democrático de informar e a emissora disse que está dando todo o apoio ao profissional e que vai buscar na justiça a punição aos agressores. A Federação Nacional dos Jornalistas e a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Rio também repudiaram esse caso. Outra camada importante nessa história é a eleição que acontece no domingo. E essa história de Roberto Jefferson mexeu completamente na estratégia da campanha do presidente Jair Bolsonaro que tenta a reeleição. Porque, apesar de Roberto Jefferson ser um aliado de primeira hora do presidente, a ordem na campanha de Bolsonaro é tentar agora, ao máximo, se afastar do ex-deputado federal. Inclusive, o que chamou a atenção ontem foi o tom na reação de Bolsonaro. A Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN como é que foi isso. Mas se você está perdido, eu vou recapitular aqui rapidamente. Ele foi mudando o tom de acordo com a chegada de informações que mostravam a reação violenta do político contra a vida dos policiais que foram até a casa dele cumprir a ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes. E ontem, primeiro, o Bolsonaro criticou o Roberto Jefferson, mas também a investigação do STF. Depois, já com a informação de que Roberto Jefferson usou um fuzil e granadas contra os agentes da PF, o presidente chamou o ex-deputado de bandido e se solidarizou com os policiais feridos na ação. Foi então, nesse momento, que Bolsonaro tentou se descolar ainda mais de Roberto Jefferson, dizendo que não tinha nem foto ao lado dele, o que não é verdade. Inclusive, a foto que ilustra esse episódio mostra um desses encontros. E não bastasse a mudança de tom no discurso, Bolsonaro mandou o ministro da Justiça, Anderson Torres, até a casa de Roberto Jefferson, o que a campanha avaliou como um erro. Até porque essa ação do ministro gerou ainda mais a insatisfação dentro da Polícia Federal. Porque uma ala da corporação viu essa medida como uma espécie de privilégio a um aliado do governo que atentou contra a vida de policiais federais. Até as entidades representantes de delegados, agentes e peritos divulgaram uma nota repudiando os ataques de Roberto Jefferson e cobrando punição. O presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais, por exemplo, Marcos Camargo, diz para a nossa reportagem que nada explica a ida do ministro ao local onde os agentes cumpriam uma ordem da Justiça. A Polícia Federal, naquele momento, ela executava sua atribuição constitucional de Polícia Judiciária. Ou seja, ela estava legalmente cumprindo uma decisão emanada pelo Poder Judiciário. O ministro da Justiça faz um comando administrativo da Polícia Federal, não no comando de Polícia Judiciária. Então, à luz do ordenamento jurídico, não há nenhuma razão a priori para que o ministro da Justiça estivesse lá. De forma que, no cumprimento da atuação de Polícia Judiciária, não há razão a priori que justifique a presença do ministro da Justiça numa situação como essa. Outro fator que chama a atenção nesse episódio foi a maneira cordial que um agente da PF, chamado Vinícius II, tratou Roberto Jefferson. E isso chamou a atenção porque Roberto Jefferson atirou mais de 20 vezes contra outros agentes da PF que estavam desarmados e sem coletes à prova de balas. E a nossa colunista aqui da CBN e do jornal O Globo, Malu Gaspar, ela teve acesso ao vídeo da negociação. E eu separei esse trechinho aqui para você. O agente de operações táticas da Polícia Federal, Vinícius, segundo o que você ouviu agora no áudio, foi cobrado pelos colegas que questionaram essa conduta tão cordial. Eles ficaram na dúvida se esse agente é fã ou hater da PF. O agente que negociou essa rendição de Roberto Jefferson escreveu para os colegas o seguinte, que a responsabilidade da negociação era enorme e que não havia condições de fazer uma entrada tática com tantas pessoas na casa e a informação que havia várias armas. E ainda nessa mensagem, Vinícius justifica a atitude amistosa e disse que vestiu um personagem para desacelerar a situação da melhor maneira possível. Bom, é claro que esse caso é um prato cheio para a campanha do ex-presidente Lula que é candidato à presidência pelo PT. O partido até começou a explorar o episódio e reforçar a ligação entre Bolsonaro e Roberto Jefferson. Desde ontem, já circulam peças nas redes sociais que associam Bolsonaro à violência. E o objetivo dessa campanha é buscar votos do eleitorado de centro, que repudia ações violentas de Bolsonaro, além também de atrair uma simpatia de alas da Polícia Federal que ficaram extremamente incomodadas com a atuação das autoridades nesse episódio. Embora o PT tente explorar esse caso, o deputado federal André Janones, que é aliado de Lula, foi proibido hoje pelo TSE de publicar mensagens que associam Bolsonaro ao Roberto Jefferson. Isso porque Janones publicou mensagens dizendo que Roberto Jefferson era um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro e que ele recebeu apoio do presidente depois de atirar contra os policiais. E aí o ministro Alexandre de Moraes determinou que André Janones apague essas postagens porque os fatos partem de um fato inverídico e de uma narrativa manipulada. Mas mesmo assim, hoje, o ex-presidente Lula falou sobre esse assunto. Ele disse que a prisão do ex-deputado nesse domingo é a fotografia e resultado do próprio governo Bolsonaro. Só que Lula disse que esse assunto sobre o atentado de Roberto Jefferson é passageiro. e que o foco da campanha agora vai ser o debate econômico. Ele só pode pensar isso porque a disfarça tem com que ele despreza um aliado, um aliado de todas as horas, um aliado que esteve com ele todas as horas, que esteve com ele nas eleições, um aliado que esteve com ele ofendendo a Suprema Corte, ofendendo a Justiça Eleitoral, e de repente ele fala que não conhece, chama o rapaz de bandido, um cara que é um aliado dele, é um mentiroso compulsivo. O caso do Roberto Jefferson é um caso atípico, é um caso do Bolsonaro. Ele fomentou isso, ele está colhendo. Pretou vento, quase tempestade. Lula ainda disse que vai usar as novas inserções de TV que ganhou nesse final de semana, como direito de resposta do TSE, para convocar o povo para votar no próximo dia 30. Isso porque a abstenção nas urnas é o grande desafio da campanha petista e também da campanha de Bolsonaro. Como deu para perceber nos últimos dias, o TSE está com muito trabalho nessa reta final das eleições. E hoje, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou um monitoramento diário dos perfis nas redes sociais do vereador Carlos Bolsonaro e do deputado federal André Janones. Essa análise vai subsidiar investigações do TSE sobre a atuação das campanhas presidenciais de Jair Bolsonaro e Lula na produção de informações falsas. O TSE vai avaliar se há o mesmo padrão na disseminação de fake news. Porque, segundo o ministro Benedito Gonçalves, há uma percepção de que o comportamento de André Janones e de Carlos Bolsonaro nas redes sociais possuem muitos aspectos similares, seja no que diz respeito à legítima atividade de organização da militância e, por outro lado, na difusão de conteúdos falsos ou gravemente descontextualizados. Ainda de acordo com o ministro, a estratégia dos dois perfis é de mobilizar seguidores a compartilhar conteúdos para depois tornar de forma inócua uma eventual decisão da justiça eleitoral para apagar esses conteúdos falsos. Só que o ministro ponderou que, até agora, há mais elementos sobre a atuação orquestrada de desinformação envolvendo a campanha de Bolsonaro. Depois dessa decisão, o ministro determinou que Carlos Bolsonaro e André Janones sejam alertados que eles poderão ter as suas contas nas redes sociais suspensas. Outra decisão que veio lá do TSE hoje foi uma decisão do presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes. Ele atendeu a um pedido da campanha de Lula e determinou a remoção de um trecho da propaganda do presidente Jair Bolsonaro que diz que o ex-presidente Lula estaria ao lado de traficantes e o associa à criminalidade. Alexandre de Moraes proibiu a reprodução desse material no horário eleitoral de rádio e TV sob a pena de multa diária de R$ 100 mil. Esse conteúdo também deve ser removido em até duas horas. Se você não viu, eu vou relatar para você como é essa propaganda. Ela mostra imagens do petista em uma visita à comunidade do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, com o objetivo de relacionar o ex-presidente ao tráfico. Alexandre de Moraes escreveu que essa propaganda extrapola os limites do debate político, pois constitui um conteúdo falso. E a semana começou também com uma nova pesquisa IPEC com a intenção de votos para a presidência. E esse levantamento de hoje foi encomendado pela TV Globo e mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 50% de intenção de votos no segundo turno e que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 43%. Esse novo levantamento foi feito entre sábado, dia 22, e nesta segunda-feira. E os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, branco e nulo. Somam 5%. Não sabem, não responderam, somam 2%. Para você ter um efeito comparativo aí, na pesquisa anterior do IPEC, que foi divulgada dia 14 de outubro, os resultados foram iguais. Lula tinha 50%, Bolsonaro 43%, havia 5% de brancos e 2% de nulos. Outro recorte dessa pesquisa é em relação aos votos válidos. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 54% dos votos válidos e Bolsonaro 46%. Para calcular esses votos válidos, eu lembro para você que são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. Esse procedimento, ele é o mesmo usado pela justiça eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. E no levantamento anterior do IPEC, Lula tinha 54% dos votos e Bolsonaro 46%, ou seja, tudo na mesma. Esse é o quarto levantamento do IPEC após o primeiro turno das eleições e foram entrevistadas 3.008 pessoas em 183 municípios entre sábado, dia 22, e segunda-feira, hoje, dia 24. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos com índice de confiança de 95%. E essa pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-06043-2022. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O agronegócio vem passando por inúmeras e significativas transformações nas últimas décadas no Brasil. Houve um salto na produção agrícola por causa dos investimentos em novas tecnologias no campo. E é possível produzir mais sem a necessidade de aumentar a extensão da propriedade. Com a tecnologia, ficou mais fácil gerir as propriedades com mais qualidade, com redução de custos, adoção de processos mais sustentáveis e sem desperdícios. Por isso, é importante que esteja no radar do negócio fazer investimentos constantes. E o Banco BV, que é um dos maiores do país, tem produtos específicos para o agronegócio. O banco oferece diversas opções de empréstimos e financiamentos que cobrem despesas do ciclo produtivo e da pós-colheita. Conheça mais em bv.com.br e nas redes sociais no arroba Banco BV. Panorama CBN Voltando ao noticiário, vamos para a economia porque o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, recomendou que a Caixa Econômica Federal suspenda a concessão de empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil até que a Corte analise a regularidade dessas operações. Por causa disso, o ministro determinou que em 24 horas a Caixa Econômica Federal se pronuncie sobre a liberação desse crédito consignado. Só assim, depois dessas informações, ele deve tomar uma decisão definitiva. O ministro também decidiu que, nesse tempo, o banco encaminhe pareceres, notas técnicas, resoluções e decisões que especificem os critérios de concessão, taxas de juros e aprovação da linha de crédito relativa a esse consignado. Só depois que o ministro vai decidir sobre o pedido do Ministério Público de Contas para suspender esse crédito consignado que é descontado direto da fonte, ou seja, do próprio Benefício Auxílio Brasil. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou hoje o dia com uma forte queda de 3,7% aos 116.247 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma super alta de 2,92% aos R$ 5,298. Já o euro também encerrou o dia com uma super alta de 3,7% cotado a R$ 5,233. No noticiário internacional, abemos um novo primeiro-ministro lá no Reino Unido. Pois é, foi rápido dessa vez, né? Isso aconteceu porque Rich Sunak não teve nenhuma concorrência. Ele foi anunciado hoje como novo primeiro-ministro do Reino Unido depois que o rival dele, Boris Johnson, desistiu dessa disputa. E Sunak foi o único candidato a conseguir um apoio suficiente nas eleições internas para ser o novo líder do Partido Conservador. E Rich Sunak ainda precisa ser convidado pelo monarca britânico Rei Charles III antes de ser considerado oficialmente o primeiro-ministro. Mas esse procedimento é considerado uma formalidade e chama a atenção a nomeação de Rich Sunak porque ele é filho de indianos. Então, ele é o primeiro líder procedente de uma minoria étnica a governar o país. Depois dessa vitória, Liz Truss, que deixou o cargo na semana passada, parabenizou a vitória de Sunak em uma postagem no Twitter e disse que ele vai ter o apoio total dela. E ele vai precisar de muito apoio. Ele é ex-ministro das finanças, tem 42 anos e é o terceiro primeiro-ministro do Reino Unido em menos de dois meses. E ele vai enfrentar grandes desafios. Por isso que eu falei que ele precisa de muito apoio. Ele foi encarregado agora de reconstruir a reputação fiscal do Reino Unido por meio de profundos cortes de gasto em meio ao aumento das taxas de energia, alimentos e hipotecas. E ele também vai presidir um partido que saltou de uma crise para outra nos últimos meses e que está muito dividido em linhas ideológicas. E também ele vai governar um país que está ficando cada vez mais irritado com a conduta dos seus políticos. Após a vitória, Rich Sunak disse no Twitter que quer ajustar a economia britânica, unir o partido e trabalhar pelo país. Ele também prometeu integridade, profissionalismo e responsabilidade. Guarde o segredo que te quero e conte só os seus pra mim. E eu vou embora com o cantor e compositor Erasmo Carlos porque ele está internado num hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro desde a semana passada. Ele deu entrada na unidade para realizar uma bateria de exames. E uma nota que foi divulgada pela equipe do artista de 81 anos informou que ele passa bem. Então, para mandar aquela energia positiva para ele, eu vou embora com a música Mais Um na Multidão que é uma parceria que ele fez com a Marisa Monte. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais no arroba juliana underline deprado no Twitter. No Insta é só procurar por e tem também o e-mail juliana.prado arroba cbn.com.br E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Te quero Te espero Não vai passar O amor não falta estar Panorama CBN As principais notícias do dia em menos de meia hora do dia do dia do dia Legenda Adriana Zanotto